Eu sou da opinião que quem quiser ter arma tem o direito de ter, ponto. É direito dele. Segundo, pra todo direito tem uma obrigação. Pra quem tem a arma, ele tem que ter os deveres com aquela arma. Então se ele quer ter o direito de ter a arma, ele tem que ter a responsabilidade maior do que quem não tem. Então o que que eu penso? É que o porte de arma, aí eu vou falar não só da posse agora, vou passar pro porte, mas o porte de arma é igual um passaporte. Se eu preencher os requisitos objetivos e quero ter aquele porte, eu tenho o direito de ter. Em contrapartida, a legislação tinha que falar o seguinte, quem tem a posse responde por um agravante em caso de crime com aquela arma. E se ele tem o porte, dobra aquela responsabilidade. Aí só vai ter a arma quem realmente quiser e ter a certeza de que em mau uso daquilo ele vai responder por penas mais severas. Ou seja, pra cada direito, uma obrigação. Sou favorável à liberação do porte de arma, sou favorável à posse de arma nas residências, desde que a responsabilidade seja a altura do instrumento que está sendo dado pra pessoa. Uhum.